Oi galera, quem tá falando? Eu acho que tá começando mais um vídeo daqui É que tô com a bolsa aqui Então galera, primeiro é se inscreve no canal, ative o sininho de canções pra não perder o canal Sobre que vocês estão vendo no título aí, né? E no passado, é aniversário do meu avô Então, deixa o meu like, se inscreve no canal, ative o sininho de canções pra não perder o canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho de canções pra não perder o sininho de canções Aí, quando eu voltar minhas férias, eu vou fazer vídeo no sábado e domingo, tá bom? Então, bora pro vídeo Vou me dar as coisas aqui, ó Bolsa do meu sobrinho e bolsa do meu Consegui reumar minha bolsa, bolsa do meu peito É muito pesado Então galera, hoje é domingo, domingão Hoje é dia 31 Hoje é dia 30 Então galera, aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho de canções pra não perder nenhum vídeo Porque o vídeo vai ter vídeo de sua sábado Mas quando eu voltar minhas férias, eu vou fazer vídeo Ó, no dia que eu voltar minhas férias, que é 3 de março, né? Acho que é isso, 4 de março Então, esse dia eu vou estar postando 4 vídeos No dia 4 Tipo, fiz que eu vou voltar a fazer vídeo dia 4 Aí, eu vou postar 4 vídeos no dia 4, entendeu? Agora, lá para o sábado, domingo eu vou estar postando Entendeu? Ai Então galera, pesado Então E tá chovendo, galera, né? O tempo tá ruim hoje Tô de short, meu louco, galera Meu louquinho Oi, meu sobrinho lindo Dá-me para a câmera Dá-me para a câmera Ai, galera linda, tudo bem com vocês? Agora, vamos aqui no carro agora Galera, chegamos Agora, chegamos Ai, ai É Vamos ver Que lindo que tá aqui, na volta Chegamos, 7 7 Bom Vou tirar uma escada Vou tirar uma escada Vou tirar uma escada Amiga Galera, agora que estamos indo na casa do Sabri Eu tô aqui com o irmão do Sabri Sou maior Ai, galera Vou dar o oi para ele Ai, eu não sou ele Agora, né? Sou tio Eu tenho que fazer duas coisas Ok, daqui a pouco a gente vai brincar de stop também Tipo, a gente vai ter que pegar Sete Sete canetas Com o caderno Para brincar de stop Vocês já brincaram? Coloca assim Sim, hashtag Sim, é colocar Hashtag Já joguei stop Tá bom? Minha bike tem um bote Olha, galera Tá chovendo Minha bike tem um bote Não tá aí no outro lado? É Aqui, Samuel Cadê? Cadê? Tá aí? Ô Cadê a bike? Pegaram Não, 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 não Tchau, tchau, tchau Então galera Eu te vi no ensaio aqui Conto parabéns Eu não gravei vídeo mais Porque não deu tempo Mas estou com uma pessoa misteriosa 1, 2, 3 Ela vai estar junto com a minha cara E galera, Sabrina Por que você não está fazendo Por que você não está fazendo vídeo Por que você não está fazendo vídeo Por que o meu celular quebrou E vai voltar a arrumar Esse mês, agora Acho que dia 3 ou dia 10 Não, esse vídeo vai estar postando amanhã Que é dia 1 Gente, eu vou gravar indo para a escola Gente, vai ficar muito legal Então, galera Vocês estão sabendo aí Por que eu não grava vídeo Oi, Pietro Vocês não sabem o que está acontecendo Olha o céu, galera Olha o céu Não, aqui para mim está Amarelo o céu Ah, mas para vocês estão um pouco Amarelo e tudo mais, né Então, galera Galera, vocês estão vendo o céu Meu Deus do céu Você é louco É o fim do mundo Galera, vocês já viram o ano passado O menininho falou assim Então, galera Isso foi o vídeo Seja com vocês gostados Já deixa o seu like Se inscreve no canal Vai lá, amanhã Deu para hoje Aproveitar o dia, né, galera Deu para aproveitar o dia hoje Viu? Ah, mas choveu, né Daqui a pouco começar as aulas também, né Choveu, né Ai, gente, agora a gente vai embora Porque a gente já é 10 horas da noite Gente, tem tipo, baixar Que a gente vai gravar muito, né, já Ó, Kemi, sabe, eu expliquei para você Que o meu dia da praia Eu ia para gravar, sabe por quê? Porque, hum, porque, né Esqueci, agora, esqueci Você é escolha Porque eu estava gravando A gente já estava gravando um tour Um tour Mas já parou, cara É, parei É porque a gente ia comer A gente foi na praia Para se mover A gente ia gravar tudo para vocês É, a gente ia para a praia Calma, não é para falar, né Isso foi tudo E agora Vai ficar curioso Vamos ficar curioso O que é Então, galera Então, galera Ó, não deu para gravar Porque eu vou gravar os vídeos Não salvou, sabia? Não salvou Eu achei como? É verdade Aí eu tentei fazer o que pude Para salvar, mas não foi Então No dia que eu fui embora da praia Eu fiquei muito com sono Dormi no carro Cheguei lá Cheguei gostando Cheguei lá dormir A gente vai lá no meu TikTok Com o Ju Vai deixar aqui embaixo O nosso link da descrição do vídeo E o meu TikTok também Gente, eu vou gravar É meu Insta também Meu Insta aí Em baixo O dia que eu vou gravar tudo Eu vou falar que o senhor O meu nome no meu canal E ele vai passar um recado Aqui no canal dele E eu vou ver também no vídeo E segue aí Todo mundo aí Aqui e lá no meu canal Galera, se bater 30 inscritos Eu vou fazer um mural do canal Tipo, vou fazer um mural De todo mundo Tipo, nome de pessoas que estão se inscrevendo no canal Tipo, o Guilherme tá assistindo Eu vou anotar o Guilherme também Aí, se vocês tem que deixar nos comentários Pra eu se inscrever nos seus canais também Gente, eu tô no seu horário Mas grava vídeo Deixa eu gravar no canal, tá bom? Então eu vou gravar tudo lá no primeiro dia Já vou gravar no meu TikTok Vou gravar tudo Tchau Gente, e eu vou fugir do meu Facebook Lá no meu canal Talvez, não sei Talvez, não pode, né? É, mas... Mas tem como ficar uma página lá também Com seus fãs, começar lá tudo Verdade Eu vou lá, abrir uma página lá Vou criar um grupo lá com muito coisa, tá bom? Então, galera Isso foi o vídeo que eu sou gostado Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Porque vai... Porque eu falei que eu tô de férias, né? Eu vou falar que dia 30 de março ia começar Só que, nas férias Estou postando só sábado Mas só que Quando eu voltar meus vídeos Eu vou estar fazendo sábado e domingo Só que meus horários é sábado e domingo Mas, quando é das minhas férias Eu só tô postando sábado Dois vídeos em sábado Ou um vídeo em sábado, tá bom? Gente, meu canal vai explicar Todos os dias, o horário, tudo Tá bom? Tá bom? Então, beijo pra vocês Tchau